Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje. E claro, você que não sabe ainda a diferença entre gravação gratuita, gravação privada, prazo de espera, como que funciona, Ah, André, eu queria tanto que você analisasse meu caso, mas eu preciso que você analise urgentemente. Então, clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças, porque a gravação que vai ao ar no YouTube é gratuita, mas ela tem uma fila de espera. Então, assista ao vídeo pra você ver as diferenças aí entre uma e outra. Vamos lá, ao e-mail dela, que diz assim, Primeiramente, gostaria de agradecer a grande parte de seus vídeos pela luz que eles acabaram se tornando. Muito obrigado, viu? Vou resumir toda a minha história amorosa, a fim de que talvez você veja algum detalhe que eu deixei passar. É, minha querida, às vezes, né? Quando a gente tá em meio a tanta confusão, a gente acaba não enxergando, não é verdade? O que é natural, né? Eu, por vezes, quando tô em meio às minhas confusões, às vezes eu também tenho dificuldade de enxergar. Então, não pense que isso aí é uma coisa normal de acontecer. Às vezes, quando a gente tá em meio à confusão, por isso que em tempo de confusão, não se toma decisão. Porque tá tudo tão bagunçado que às vezes a gente não consegue enxergar direito as coisas. Meu primeiro namoro durou seis anos. Posso dizer que nesse período amei, fui amada e fui muito feliz. Mas com a maioria das coisas, nossa história chegou ao fim. Apesar dos seis anos juntos, sempre fui extremamente independente e sempre encarei os problemas com naturalidade e aprendizado. Ah, que bom! Após o término, fiquei um bom tempo sozinha. Entrei em outra faculdade e acabei conhecendo o A. Hum, A de amor, B de baixinho, C de coração. D de docinho, E de escola, F de feijão. G de gente, H de humano, I de igualdade. J de juventude, L de liberdade, M de molecagem. E natureza, O, obrigado, P, proteção. Q de quero, quero, R de acho, S de saudade. T de terra, U de universo, V de vitória. E X o que que é? É xuxa! Nossa, não tem no tempo agora! Voltei no tempo agora, horrores! Voltei a 1986! Meu Deus do céu! Eu fui baixinho da Xuxa, que eu posso fazer, né? E não tem problema nenhum, pelo contrário. Fui um baixinho da Xuxa super feliz, né? Como todas as crianças daquela época, assistindo Lua de Cristal e assim por diante. Ai, ai. Enfim, acabei conhecendo o A. Digamos que foi amor à primeira vista, se é que existe. Eu já respondi isso várias vezes, né? Então... Em menos de uma semana, começamos a namorar. Nosso namoro tinha problemas, como qualquer outro, mas nada que não soubéssemos contornar. Ou pelo menos eu achava isso. Nós éramos unha e carne. Vivíamos juntos. Posso afirmar que parecia um conto de fadas. Me deu uma pequena vertigem agora. Uma vertigem, uma labirintite. Passou. Um conto de fadas. Parecia que eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. Mas cerca de quatro meses depois, ele terminou. Alegou que gostava de outra pessoa. Olha o conto de fadas. E desse jeito não poderia me fazer feliz. E sumiu. Nunca ligou, nunca mandou mensagem, nada. Sofri muito, ainda mais pelo fato de ter me apegado tanto... Tá com letras garrafais esse tanto, né? Esse adjunto adverbial aqui, né? De intensidade, né? É a intensidade. Tanto, nunca tinha me apegado tanto a alguém em apenas quatro meses. Coisas que não senti pelo outro namorado em seis anos. Eu entendo, minha querida, por quê? Porque nós não somos máquinas. Certo? Então, nós não somos máquinas. Que, pô, eu fiquei seis anos, então eu tinha que desenvolver uma intensidade de sentimento. Eu fiquei quatro meses e desenvolvi uma intensidade, uma outra intensidade. Sim, porque foi uma outra relação. Porque foram outras características. Porque foram... É junção de peles diferentes. E assim por dia, de momentos diferentes em que eu também me encontro. A maneira como eu interpreto a outra pessoa. Ai, meu Deus. Gente, são as variáveis. Tá? Nós não somos máquinas. Por isso que é muito ruim quando as pessoas ficam com as comparações. E aí elas acabam se reduzindo, acabam perdendo a beleza do sentimento que elas estão numa relação atual, por exemplo. Porque elas ficam comparando com outras e assim por diante. Enfrentei um estado de depressão. Até que veio a bomba. No início deste ano, 2014, ao voltar para o ano letivo, dei de cara com ele. Ele atualmente trabalha na mesma faculdade que eu estudo. Não tenho ideia de como isso aconteceu, mas ele está lá. Sou obrigado a vê-lo todos os dias, como uma sombra perambulando ao meu redor. Ele acabou ficando amigo de amigas minhas e descobri que ele fala horrores a meu respeito. Enfrenta muita coisa, mente muita coisa, mas tudo para tentar me fazer sentir culpada pelo término. Mas tenho plena certeza que a única coisa que fiz de errado foi amá-lo tão intensamente. Ele gostava de ir para baladas e eu não. Mas nunca o impedi de fazer nada que quisesse fazer. Ele saía, ia para baladas, para a casa de amigas e nunca sequer questionei. Acredito que as pessoas querem e precisam de sua liberdade. Só queria seu bem. Ainda o amo como no primeiro dia. Já se passaram três anos desde o término. Meu sentimento nunca sequer vacilou. Então, eu acredito que você não se permitiu seguir. Ele seguiu. Você continua lá no conto de fadas, minha querida. É aí que está o problema. Por isso que seu sentimento sequer vacilou. Porque você não permitiu. Você não quis encerrar. Você quis fechar aquele... Colocar uma redoma naquele conto de fadas maravilhoso. Você está vendo o grande problema? O porquê das minhas caras e bocas e das minhas encenações aqui. Tipo, a vertigem. Porque a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque é muito fácil a gente se enclausurar dentro das nossas próprias idealizações. Presta atenção. Vem cá. Vem. Aqui. Vem cá. Olha aqui para o papai. Isso. Olha aqui. Coisa riqueza. Apertar essa bochecha. Olha. Olha aqui para o papai. Apertar a bochechinha. Olha aqui para mim. Muitas vezes, nós nos enclausuramos dentro das nossas próprias idealizações. Eu quero olhar bem no fundo dos seus olhos. Olha nos meus olhos. Esquece o que passou. Está olhando bem no fundo desses olhos castanhos. Brilhando por você? Hum, hein? Então, muitas vezes, ficamos enclausurados dentro das nossas próprias idealizações. Viu? Está vendo minha barbinha branca? Que charme, né? Hum, eu me pegava, hein? Ai, que horror. Estou tão atacado. Mas eu estou tão atacado. Então, olha, gente, eu sei, está ficando chato, mas essa frase, ela me veio agora. Não pense que é roteirizada, não. Ela me veio agora, mas eu vejo a importância dela. Nós enclausuramos dentro das nossas próprias idealizações. E é muito ruim quando a gente se enclausura dentro das nossas próprias idealizações. Porque a gente não se liberta. Porque a gente não segue. E a gente precisa se libertar, a gente precisa seguir. Porém, não consigo ter qualquer outro relacionamento amoroso. Claro, minha querida. Você está enclausurada na sua idealização do conto de fada com ele. Então, os outros são os outros. Como o cantor... É que... É Paula Toller, né? Que tem aquela música que fala... Depois de você, os outros são os outros e só. Então, você está vendo? Enquanto música, enquanto... Ah, é tão gostoso cantar, né? Depois de você, os outros são os outros e só. Só que quando a gente aplica isso na realidade, e quando a gente se enclausura em algumas coisas, e quando a gente se enclausura na nossa idealização, naquele conto de fada que ficou no ontem, porém, a gente fica conectado naquele ontem, dentro daquela redoma, meu sentimento sequer vacilou. Por quê? Porque, como eu estou enclausurado dentro daquela idealização, meu sentimento, mesmo eu estando no hoje, eu quero permanecer naquele ontem, em toda aquela sensação. Então, meu sentimento sequer vacilou. Apesar de ter passado todo esse tempo, quer dizer, eu tenho existido, mas será que eu tenho vivido? Ó, né? Ou será que eu estou vivendo ainda naquele ontem, naquela clausura daquele conto de fadas? Então, eu tenho existido, mas será que eu tenho vivido? Por isso que o meu sentimento sequer vacilou. E eu não consigo, portanto, me relacionar com outras pessoas, é claro. Por quê? Porque os outros são os outros e só. Porque, na verdade, eu estou lá atrás ainda, naquela pessoa, naquele conto de fadas, e eu não me permito seguir. não consigo ficar com outras pessoas, nem namorar, nem sequer consigo pensar nisso. Aí, ó. Tá vendo? É o que eu estou falando aqui. Por isso que aquela frase me veio tão forte, que a gente se enclausura nas nossas próprias idealizações. Gente, eu não leio os e-mails antes, por favor. Mas aquela frase me veio muito forte. O que fazer? Não sou dependente dele. Sou feliz, mas sempre parece que estou incompleta. Aham. Por quê? Você está existindo, mas você está vivendo? Ou será que o seu coração ficou lá? Entendeu? Tá na hora de eu resgatar, né? Pá! Quebrar aquela redoma. Pá! Isso aí foi bom. Foi bom enquanto durou. Agora eu meto o martelo. Pá! Pego meu coração. Eu vou agora é existir e viver. A minha existência merece que eu viva intensamente a minha vida. Eu não estou cuspindo no prato que eu comi. Foi ótimo, foi maravilhoso. Mas eu quebro a redoma que me segura lá. E agora eu vou recatar meu coração, colocar aqui, me encontrar. Sabe? Me permitir. Vamos nos permitir. Já canto uma outra canção, que eu não me lembro o que, mas também não importa. Vamos nos permitir. Vamos viver. Todos os dias, o A, A de amor, B de baixinho, C de coração, D de doci, mas escola. Arruma um jeito de me provocar. Seja passando toda hora na minha frente, seja falando mal de mim para os outros. Hoje não nos olhamos na cara, não conversamos e sequer nos cumprimentamos. E você continua ainda focada numa pessoa que sequer olha na sua cara. Pedi para voltar uma vez, ele disse que não, mas quem sabe um dia. Ah, tá. Então, aí eu, a redoma continua lá. Eu continuo prisioneira. Vê-lo todos os dias está me matando por dentro, não consigo esquecê-lo, nem manter um relacionamento com outra pessoa, por favor, me ajude. Minha querida, aqui estão os referenciais, as reflexões que eu posso fazer. Agora, as ações a partir disso, quem tem que fazer é você. Eu não vou falar para você, faça isso, faça aquilo. Eu fiz as reflexões, falei, quebre essa redoma. Agora, como você vai fazer isso? Se você chegou à conclusão que você precisa fazer isso, quais são as ações, como você vai agir e você vai ter essa força, então, para agora viver, não só existir, então, agora vai depender de você. E você perceber, eu vou ficar conectada. Sabe, a gente tem que jogar algumas luzes assim, sabe, essas frases são luzes para orientar, então, por onde a gente vai caminhar. Eu vou ficar conectada numa pessoa que sequer olha na minha cara. Numa pessoa que, além de nem olhar na minha cara, pelo contrário, fica me denegrindo para as outras pessoas, fica falando mal de mim. E é nessa pessoa que eu estou apostando, então, o meu sentimento e eu fico idealizando que meu sentimento sequer vacilou em todos esses anos, como se isso fosse uma coisa bonita, porque eu quero sustentar aquilo que de tão bonito eu vivi lá atrás, como se isso fosse bonito. Não é bonito. Você dizer que o seu sentimento sequer vacilou, não é bonito. Tá bom? Não tenha orgulho de dizer isso, porque você não tem que se orgulhar de dizer que o seu sentimento sequer vacilou. Não é motivo de orgulho. Deveria ser motivo para você chorar. Você dizer que o seu sentimento sequer vacilou por causa de uma pessoa que vacilou muito com você. Por causa de uma pessoa que não quer mais estar com você. Ai, Andrei, que horror! Por favor, para! Não, tem que falar. E eu vou falar. Tem que falar. Encare isso. Porque não é motivo de orgulho dizer que o seu sentimento sequer vacilou. Não é motivo de orgulho. Você tem que se orgulhar de quem é você e do que você vai fazer com a sua vida daqui pra frente. É disso que você tem que se orgulhar. Você não tem que se orgulhar por ter que ficar conectado numa pessoa que não te quer mais. só aí você vai se libertar. E o que eu mais quero é que você se liberte. Que você pegue o seu coração coloque no peito e viva. É por isso que eu estou falando da forma que eu estou falando. Porque eu quero o seu bem diferente dele. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Tenho colocado muita coisa lá no Instagram. Muito obrigado. Beijo no coração. E claro, um forte abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto